Ele falou já um pouquinho, mas agora a gente vai fazer uma mais específica. Um pouquinho da sua rotina com o canal, como que você escolhe os temas para os vídeos. Eu vi uma postagem só no Insta que você está pedindo dicas para o pessoal e também vai trazer novidades para o canal. Claro. Em geral eu falo daquilo que eu gosto. Hoje em dia já tem algum tempo o canal começou basicamente com gameplay e dicas sobre jogos. E aí ele acabou tendo uma mudança drástica com o passar dos anos. Hoje em dia a gente faz muitas notícias. E claro, quando sai aquele jogo que realmente pega aqui, a gente traz dicas. Quer dizer, hoje a gente faz muita notícia e quando sai aquele jogo bacana, a gente traz as dicas. Então é basicamente isso. Vamos falar assim, como que é o dia a dia? O dia a dia é quase que um dia a dia de um trabalhador normal, né? Começa cedo, né? Começa cedo, cedinho mesmo. E vai até 8 horas da noite. Às vezes até um pouco mais, às vezes um pouco menos. Dependendo daquele dia sai uma notícia muito assim, à noite, se eu tiver acordado, eu vou lá e gravo o vídeo 2, 3 da manhã e edito nesse horário também. É basicamente isso, né? E você? Agora me conta uma coisa. Eu vou fazer mais uma pergunta que eu fiz para outra pessoa. Como você teve a dificuldade de fazer edição do início? Cara, com certeza, né? É de estar uma parte difícil, né? Mas eu tinha uma facilidade de início que a minha esposa, ela é da área de fotografia, de filmagem. Então ela é formada nessa área, né? Então ela me ensinou o básico ali. É claro que é uma edição totalmente diferente, mas que me deu um certo conhecimento inicial. E isso daí me possibilitou, então, hoje eu estar fazendo desse jeito, entendeu? Ah, legal. Nossa, que legal. E qual foi a maior dificuldade que você teve? Eu vou falar por mim. A minha, até hoje, eu quebro a cabeça de fazer essa parte. É configurar o áudio. Você já pode ser por isso? Eu acho que a maior dificuldade que eu tive... Pra mim, foi pra... Não sei. Não sei. Não sei qual seria uma dificuldade grande, assim. Eu acho que no início é tudo difícil, né? Você configurar um OBS da vida. Você conseguir uma qualidade boa. É sempre errando ali, sempre errando e aprendendo com o seu erro. Tipo, você faz uma live que tá toda cagada e você só vai ver isso depois que a live terminou. E aí você vai lá e conserta isso daí pra próxima live. Uma gravação que você fez e aí não ficou boa. Eu acho que no começo tudo é difícil. Tudo é difícil, nada é fácil. Não, mesmo que é... Que nem precisa ter algum exemplo. Eu quero saber o exemplo do seu. Pra você editar o vídeo, quanto tempo você leva? Ah, isso é muito específico, né? Depende. Dependendo do vídeo que for mais trabalhado, um vídeo de notícia ele é mais rápido, né? Agora, um vídeo de dica, por exemplo, iguais os de God of War, esses aí são hiper trabalhados. São muito demorados. Porque você tem que ir recortando, vai pegando trecho específico de uma gravação. É, a gravação inteira do God of War, por exemplo, ela teve um terabyte e meio aqui de HD, entendeu? Então imagina, foi um terabyte e meio que eu gravei o jogo inteiro, todo em 4K. Então eu saí ali caçando tal coisa. Eu quero fazer como pegar tal armadura, como conseguir todas as armaduras do jogo. Isso daí são coisas que demoram muito. Agora, um vídeo de notícia, eu sento aqui, gravo, coloco os inserts e pronto, acabou. É fácil isso daí. Às vezes mais difícil do que gravar e editar é você conseguir o tema daquele vídeo específico, né? Sim, porque, por exemplo, eu particularmente quando vou fazer live, é a coisa mais simples do mundo. É só pegar a câmera e pôr, aí ele ia sair e faz a live. Coisa maravilhosa. Agora, na hora que você vai fazer o quê? É review. Aí é um pouquinho trabalhoso. Tem que pegar tudo e anotar o que você achou interessante, falar sobre a jogabilidade, falar os trofés e fazer um review pra jogar no youtuber. Eu, particularmente, eu levo mais ou menos a quase 5 horas de edição de vídeo. Até fazer os cortes que você põe exatamente, cortar a respiração, cortar o tempo que fica o espaço lá, silêncio total e fazer a capa também. As capas, eu gosto muito dessas capas que você faz. É bem legal o que você faz mesmo. Então, eu acho que uma dificuldade que eu tenho é um bagulho que eu gostaria até de melhorar, que eu acho que talvez pudesse melhorar, eu acho que talvez seja um dos pontos que eu menos gosto do meu canal, seria capas, né? Eu gostaria muito de melhorar as thumbs, só que ao mesmo tempo eu fico com um pouco de medo de mudar demais, porque eu sei que existe o lance da identidade do canal. Então, quando você muda ela, isso daí pode atrapalhar um pouco o alcance dos vídeos e até das pessoas que já conhecem, né? Mas essa daí é uma dificuldade, com certeza, né? Capas que sejam bonitas, que te agradem e ao mesmo tempo sejam chamativas, despertem o interesse da comunidade. Isso aí é uma dificuldade grande, eu acho que de todo criador de conteúdo, sempre. Porque isso daí também vai mudando conforme o tempo vai passando, né? O interesse da galera em relação às capas.